Fala minha galera, professor Rodrigo Titi com vocês mais uma vez. Olha que exercício massa hoje. Titi, como é que eu vou subtrair isso daqui da maior dor de cabeça, lembra? Você tem um monte de zero. Aí esse cara vai pedir emprestado, mas esse não tem. Pede emprestado e aí vai chegar lá no sete que dor de cabeça. Viu essa capinha aí? Ficou curioso? Chegou no vídeo, não tá inscrito no canal, galera? Se inscreva aqui no canal, Titi. Deixa o joinha massa e aquele comentário aqui no vídeo, beleza? Vou resolver e te mostrar esse macetinho. Muito bem. O que eu faço, galera, quando eu tiver esse monte de zero para subtrair? É um detalhe muito facinho. Você vem aqui e faz o seguinte, ó. Você tira uma unidade desse cara de cima e uma unidade desse cara de baixo. É só isso, acabou o seu problema. Aí como é que vai ficar a sua continha? Vai ficar assim, galera, ó. Se você tinha aqui, ó, sete milhões e tira um, você fica com seis milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove. Beleza? Sumiu com aquele monte de zero. E esse camarada aqui, se você tirar uma unidade, esse seis aqui vai descer para cinco. Só isso. Então vai ficar, ó, três milhões, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco. Só isso. Agora não tem mais daquela dor de cabeça de ficar pedindo emprestado para ninguém. É só subtrair e terminou. Nove tira cinco, sobra quatro. Nove tira quatro, sobra cinco. Nove tira dois, sobra sete. Nove tira nove, sobra nada. Nove tira oito, sobra um. Nove tira sete, sobra dois. E seis tira três, sobra três. Está respondendo o exercício. Estamos juntos, galera? Aguardo vocês. Até os próximos vídeos. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau.